Colabora com o desenvolvimento nacional, protege o nosso povo e contribui com a paz social. Desenvolve tecnologias de uso civil e militar, cultua valores morais e éticos. Defende nossa Amazônia e preserva vidas. Garante a liberdade e a soberania da nação. Você não precisa ver para saber o que o seu exército faz por você e pelo Brasil. 19 de abril, dia do exército. Ministério da Defesa, Pátria Amada, Brasil. Ministério da Defesa.